Olá, gente boa, gente boa de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, a nossa mensagem de esperança e de encorajamento do dia. E o texto da nossa devocional de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 13. Diz assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Meu irmão, como vai a tua esperança? Você sabia que aquilo que nós vemos e nós ouvimos também tem de aditar muito daquilo que nós sentimos e acreditamos? Pois é, muita gente não sabe por quê. Muitas vezes elas são tomadas pelo desânimo, pela fraqueza, pela desesperança. É porque elas não sabem, na verdade, que o foco do nosso olhar e da nossa audição é aquilo que vai entrando em nós, que vai tatuando a gente, sabe? Que vai marcando a nossa alma em algum lugar, em algum canto. São os estímulos responsáveis pelas respostas que nós damos à vida. E à medida que a gente vai se alimentando de coisas tóxicas, isso vai influenciando a nossa percepção das coisas, sabe? Vai influenciando as nossas emoções. Inclusive, isso pode influenciar até mesmo a nossa espiritualidade. Pois é. Sabe, nós temos vivido aí sob circunstâncias difíceis, extremamente turbulentas. Tantas informações tristes e más notícias, pronunciando aí problemas físicos, econômicos e políticos, provavelmente te deixam ansioso, retraído, com pouca ou nenhuma esperança do futuro. Mas a Bíblia nos diz que Deus, Ele é o Deus da esperança. Nesse versículo aqui que nós lemos, Paulo expressa o seu desejo e oração para com todos os gentios, dos quais nós, eu e você, também fazemos parte. Deus, Ele pode te encher de alegria e paz através da fé e da confiança que você deposita nele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, busque estar cheio das boas notícias que a Bíblia traz para você. A tua esperança, ela irá renascer se você tiver Deus como centro da tua atenção e motivação. E dessa forma, pelo poder do Espírito Santo, você vai transbordar da esperança viva que provém de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, reaviva a tua esperança em Deus, meu irmão. Sabe o que você pode fazer? Muda o foco. Sabe, muda o foco das telas de TV para a Bíblia. Esteja em comunhão com Deus, em comunhão com a sua palavra. Ore, meu irmão. E peça ao Senhor para avivar a tua esperança, a tua confiança nele. Deus está perto. Busque preencher a tua mente e também o teu coração com a palavra de Deus. Ler, ouvir, meditar, refletir, sabe? Não só ler. Aqui no nosso canal, você vai encontrar muitas devocionais, reflexões sobre temas do Evangelho, aulas de teologia cristã, prática, né? Aproveite essas coisas também para você aprofundar a sua mente e o seu coração na palavra de Deus e com a palavra de Deus. Deus abençoe você. Um beijo. Deus abençoe você.